Liberdade. Possibilidade que tem o indivíduo de se exprimir-se de acordo com a sua vontade, sua consciência, sua natureza. Tão simples no dicionário, né? E tão complicado e desafiadão na prática. Mas e aí? Você anda indo de encontro com a sua natureza? E as suas vontades? Andam esquecidas por aí numa gaveta de meias? Ou você ainda tem tido a coragem de hastear a bandeira daquilo que você sente? Se essa pergunta não te deu um friozinho na barriga, só de pensar na possibilidade ou até na lembrança daquele dia, me desculpe. Mas esse texto não é pra você. Porque pra alguns de nós, a possibilidade de ser quem é, de ser fiel às nossas vontades, ainda é questionada e julgada. E é por isso que muitas vezes a ideia de liberdade soa como uma canção bem distante que a gente escuta quando tá andando no sol quente da cidade. É gostosa, a batida é legal, mas será que vale a pena? Todo perrengue e a chance de voltar pra casa num ônibus lotado, só pra descobrir o nome da música? Vê só. Embora todo mundo ame a sensação e o conforto de voltar sentadinha na cadeira alta, aqui vai a novidade. Fale. Porque essa música vai te preencher com uma sensação de alívio e esperança que o ônibus lotado passa a não ser um problema tão grande assim. Você encontra semelhantes nele, pessoas que estão indo pro mesmo lugar que você. E de repente, a sacola de compras e todo aquele peso passa a ser dividido. Rede de apoio são necessárias. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Mas se você tiver a chance de ser quem é, de amar quem ama, de viver plenamente essa liberdade, agarre. Agarre com as duas mãos. E se ainda assim for pesado demais, peça ajuda. Sempre vai ter um ônibus lotado de mãos esperando por você. Tchau. 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 Tchau.